Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por acompanhar. Tamo junto sempre. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero estar mostrando pra vocês, pelo menos até o momento, quais são todos os trajes existentes em Assassin's Creed Mirage. Nós estamos gravando esse vídeo aqui basicamente no lançamento do jogo, estamos a menos de uma semana do lançamento e, obviamente, daqui a um tempo a gente vai ter muitos outros trajes, presumo eu. Por hora, eu gostaria de mostrar pra vocês quais são os trajes que existem e onde encontrá-los, tá bom? A começar por esse traje aqui que vocês estão vendo, o Bassin Vestir, é um dos poucos trajes que ele fica com a cabeça sem capuz. Esse traje, pessoal, é o traje que você recebe ao concluir a missão bônus de pré-venda, os 40 ladrões, tá ligado? Aquele lance do Alibaba e os 40 ladrões. Pois bem, assim que você termina, você ganha esse traje. Aqui no inventário, é esse carinha aqui. É um traje simples, tá? Mas não é ruim, não é feio. Detalhe, perdão, não é o traje que você ganha, você ganha o figurino. Tá vendo aqui? Figurino do Rei dos Ladrões. Deixa eu remover. Beleza. Esse é o primeiro traje do game que você realmente vai usar bastante, que é o traje de Iniciado de Alamut. Assim que você faz a sua iniciação dentro da ordem, o próprio nome já diz Iniciado, você recebe esse traje e acredito que é o traje que muita gente vai utilizar por um bom tempo, porque é o traje que tem, como vocês podem ver, um atributo muito interessante para quem gosta de furtividade. Então, é isso aí. Esse traje que vocês estão vendo é o traje de Milad. Basicamente, o traje ISO, o traje da primeira civilização disponível para Assassin's Creed Mirage. Assim como nós tínhamos em todos os outros jogos da trilogia um traje ISO para poder buscar, aqui nós temos também. Ele é bem nessa pegada aqui das roupas do próprio Basin, né? Mas não é ruim. Tá aí. O próximo traje é o traje da Rebelião Zanji. Quem tá ligado, quem acompanha o canal, quem já tá vendo há bastante tempo assuntos relacionados ao game, sabe que o game aborda um tema que aconteceu mesmo de verdade, uma rebelião que existiu nessa época em que o game se passa, e esse traje homenageia os personagens, as pessoas que vivenciaram essa rebelião. Então, nós temos também uma espada para ela, se eu não me engano, essa daqui, espada da Rebelião Zanji, essa mesmo, e uma adaga também. Tá aí. Esse é o set completo. Reduz em até 40% o impacto de ações ilegais contra a notoriedade do Basin. Ou seja, você pode causar na cidade a Lavonté, não é bem assim também, mas você pode causar na cidade mais do que o normal. A primeira vez que eu vi esse traje, eu falei, Caramba, mano, ele é totalmente o traje do Bayek. Lembra muito, né? Mas depois tem um outro que lembra mais ainda. Mas olha aí. Traje da Rebelião Zanji. O próximo traje é esse traje aqui da Cavaleiro Abácida. Bonito. Muito bonito, por sinal. É outro traje gratuito. E detalhe, tanto esse traje, quanto o traje da Rebelião Zanji, que eu mostrei agora há pouco, você consegue abrindo baús, tá? Dentro do mapa do game. No comentário fixado e na descrição, eu vou deixar o link onde eu mostro passo a passo onde você pega cada um dos baús, incluindo os baús que dropam esses trajes que eu tô mostrando aqui, tá bom? Ele também tem uma espada. Cadê? 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 Aqui. Espada do Cavaleiro Abácida. Olha aí. E uma adaga também. Aqui. Aqui. Honestamente, é um traje que eu também acho muito bonito. De verdade. Muito bonito. Legal, né? Vamos lá. O atributo dela é o seguinte. Bassin regenera 3% de vida a cada 2 segundos quando está fora de vista até alcançar 50% de vida máxima. Isso é bem interessante. Para quem está começando o jogo e acha que vai apanhar. Ou melhor, né? Começa o jogo e apanha bastante e tal. Todo mundo. É normal. Então, esse traje é legal porque a cada vez que você não está sendo visto por 2 segundos, né? A cada 2 segundos, você recupera 3% de vida até chegar no máximo 50% de vida recuperada. Esse traje aqui é o traje dos ocultos. E sim, ele que eu falei que lembra muito o traje do Bayek. Lá da DLC dos ocultos, né? Cara, lindo. Lindo. Até o momento, os trajes que eu estou mostrando para vocês são trajes que vocês conseguem gratuitamente jogando, abrindo os baús. Beleza? Link no comentário fixado e também na descrição. Esse aqui, cara, é completado. Cara, é total. Total os ocultos na época do Bayek. O seu atributo é eliminações furtivas preenchem 15% a mais das parcelas de foco. É um traje também focado em furtividade. Cada vez que você elimina um inimigo, né? Na Mocó, digamos assim, você vai receber um boost a mais no foco assassino para poder utilizar. Também tem uma espada. Essa aqui é a espada do oculto. E também tem uma daga do oculto. 100% Egito, cara. 100% Egito. Até as pernas, se você olhar. Cara, é total Egipcio. Total Bayek. E eu adorei, cara. Olha ali nas canelas, que da hora. Total Egipcio. Os adornos. Os adornos. As imagens mostrando ali, ó. O escaravelho ali embaixo do ombro. Tá vendo? Cara, esse traje é lindão. Lindão. Quer saber como é que pega ele? Dá uma olhada no vídeo do link. Tá bom? Vamos lá. Depois, pessoal, nós temos o traje do Príncipe da Persa. Esse traje, ele é possível ser comprado separadamente. Eu não sei exatamente o valor, tá? Deve ser uns 20, 30 conto. Não sei, né? Mas se você comprou a versão Deluxe, você já tem ele. O seu atributo é... Durante um conflito, Bassin pode sobreviver a um golpe fatal e desacelera o tempo por até 5 segundos. Roubadaço. Roubadaço. Mais roubado que ele é a sua espada, mano. Olha aí. E também a adaga do tempo. Esse traje, ele também vem com um talismã exclusivo. Olha aí. E esse traje é roubadaço. Por que eu falo que ele é roubadaço? No caso, principalmente, a sua adaga, as suas armas, né? A adaga, quando você faz o aparo perfeito, você basicamente para. Basicamente não. Você para o inimigo por 3 segundos. Você desacelera o tempo. Nisso, quando você finaliza ele com essa espada, você suga a vida do adversário recuperando a sua. Então, de todos os trajes, até o momento, né? Fora os vendidos em loja que não são da Deluxe, né? Esse aqui é o mais roubado, mano. Mas se bem que esse aqui, como eu falei, também tem em loja, né? Então, enfim. Desconsidera. Mas é apelão pra danar pra caramba. Em seguida, pessoal, nós temos aqui dois trajes que são vendidos em loja. São os primeiros que apareceram em loja, né? Esse aqui é o traje do Jin. Deixa eu até tirar aqui, é colocar a espada dele. A espada do Jin. Jin, pra quem não tá ligado, é o gênio. O clássico gênio da lâmpada, tá ligado? Entenda como isso. Esse aqui é o... Sei lá, mano. O que a gente pode chamar de... O gênio Iso. Porque, como vocês podem ver, ele tá sendo representado como um ser da primeira civilização. Ó o peito, o braço, as mãos, os olhos, o rosto. Todos eles têm a simbologia Iso, que a gente tá tão acostumado, né? Dentro da saga. Ele também tá sendo vendido, se eu não me engano, hoje por 50 conto, tal, na loja. E eu não sou fiscal de dinheiro de ninguém. Cada um faz o que quiser. Então, se quiser comprar, tá lá. Se não quiser, não tem problema, tá aí, né? Se olharmos como Lorde Assassin's Creed embasando nos Iso, até que não tá tão fora, né? É uma tinta. Dá pra ver no peito dele ali. É uma tinta azul. É, visualmente é legal sim. Só não é legal pagar por ele, né? Bom, esse traje, ele... Efeitos negativos aplicados a inimigo duram 100% mais. Depois, nós temos aqui esse cara, deixa eu já pegar as espadas aqui, que é o traje ígneo. Ele é outro traje também vendido em loja e vem com espada e com adaga também, tá? Sua própria adaga e sua própria espada. O traje ígneo. Ele é outro traje que, na minha opinião, também é bem roubado, é bem apelão por conta das suas armas. Porque quando você faz a paragem perfeita, você taca fogo no inimigo, cara. O cara começa... O cara entra em combustão, tá ligado? E quando ele tá nesse estado de fogo, se você acertar ele com essa espada, a espada incendeia e aí com ela você consegue bater nos outros e pegar fogo em todo mundo. É roubadaço. Ateia fogo ao alvo após um assassinato bem sucedido e queima o corpo após um pequeno intervalo. É roubadaço. Esse é o traje mais caro que tem na loja, custando R$ 74,00 hoje. Pra mim, um absurdo. Completo absurdo. Ele vem com uma skin pra montaria, uma cor nova pro traje de iniciado de Alamute e também uma skin pra águia, tá? Depois dele, nós temos aqui o traje de Rostan. Esse traje, ele é gratuito, tá? É um traje gratuito que tá dentro do próprio game, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem arma. Eu acho que ele tem arma também, não? Não. Ou tem, peraí. Tem, 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 tem. Tem uma espada. Parece até uma espada chinesa, né? Olha ali. Espada MC. E tem uma adaga também. Aqui, ó. A adaga de Rostan. Esse set completo, galera, vocês conseguem trazer... Deixa eu até pegar aqui, ó. Peraí. Deixa eu só mostrar o atributo dele pra vocês. Aqui. Vamos lá. Inimigos ou... Cara, esse aqui é basicamente os mesmos atributos que você tem quando você faz a... Quando você usa, né? O traje de iniciado de Alamute. É exatamente a mesma coisa quanto a atributos. Tá? É. É isso mesmo. Bacana, né? Beleza. E pra você conseguir tanto o traje, as cores, as tinturas do traje. Porque, ó. Tem duas outras cores aqui, ó. Essa daqui. E essa daqui que eu acho mais bonita ainda, ó. As cores, o traje e as armas, você consegue fazendo missões do quadro. Tá ligado lá? As missões, os contratos. Vai fazendo os contratos. Porque existe um contrato que vai te dar a adaga. Existe outro contrato que vai te dar a espada. Outro contrato que vai te dar o traje, né? Propriamente dito. E os outros finais vão te conceder as cores. Bem diferente, né? Mas é bonito. Bonito ele é. Agora, nós vamos pro figurino, pessoal. Aqui em figurino tem bastante, tá? Esse figurino aqui que vocês estão vendo, acredito que é o primeiro figurino que todo mundo pega. Detalhe, figurino é só uma skin. Muda a aparência, mas não muda os atributos do traje que você tá usando. Esse figurino aqui, pessoal, que vocês estão vendo, ele é um figurino que você compra nos negociantes do game. Até o momento é o único traje vendido em negociante, tá? Ele é baratinho. Logo no começo do jogo, você vai lá e pega. Esse aqui, da túnica de paciente, você vai conseguir durante uma missão de história do jogo, tá? Se eu não estiver enganado, é quando você vai tentar matar o... Eu não vou... Eu já ia dar um spoiler. Quando você vai matar um membro da ordem. Já ia falar quem é o membro. E aí, pra enganá-lo, pra entrar no lugar, pra ter acesso ao inimigo, você vai precisar se disfarçar com esse aqui. Então, fica tranquilo que é de história, tá? Esse aqui, que na minha opinião é o mais lindo de todos, ele é o traje de mestre assassino. Depois que você tiver matado o quarto membro da ordem, você vai conseguir ganhar o talismã de mestre assassino. Esse cara aqui, certo? E também esse figurino, pra poder usar. É lindo, é lindo. Ó, esse do erudito, galera, olha só. Esse cara aqui, você também consegue em missões de história. Vai ter uma hora que você vai precisar entrar em um certo lugar. E eu falei errado, mano. Eu falei besteira. Não é de erudito. Isso aqui é a túnica do eunuco. Porque você vai precisar entrar em um harem. E nesse harem, né, você vai ter que se disfarçar pra conseguir ter acesso. O jogo vai te mostrar onde tá esse traje. Você pega e vai. Esse de caçador dos tesouros, eu acho incrível. Esse figurino, você consegue, pessoal, quando você leva pro Dervis, todos os colecionáveis de caçada dele, todos os artefatos. Conseguiu? Levou pro Dervis? Você ganha esse traje. Esse, perdão, figurino. Eu acho ele muito bonito, por sinal. Esse aqui, galera, é o figurino de Viajante do Deserto. Embora na imagem aqui do figurino ele seja com o shmeg no nariz, ele não fica assim no game, tá? Esse aqui, você só consegue no final do jogo. Finalizou o game, subiu os créditos lá, bonitinho, vai dropar esse traje pra você. Porque é o traje que você faz a última missão do jogo. Beleza? O traje do legado Ezio Revelations. Pela primeira vez, depois de anos, nós vemos esse traje de novo na franquia. Foi um dos mais aguardados como traje do legado. E tá disponível pra você poder pegar por Unites, né? Unites. A moedinha do Ubisoft Connect quando você acessa lá, tá? Lindo, 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 lindo. O traje do Bassin, lá do Valhalla, também é um traje do legado. Esse é gratuito pra você pegar lá no Ubisoft Connect. Não esqueça. Entra lá, resgata. Porque ele é bonito, cara. Eu acho muito bonito. É o Bassin Cabreiro. Bassin de Valhalla. Pilantra. Galera odeia. Esse traje é o traje do erudito. E esse traje, galera, vocês conseguem logo depois que vocês levam os sete livros pro colecionador de livros. Levou pra ele os sete livros, tá tranquilo. Você vai conseguir esse traje do erudito. Muito bonito. O traje legado Altair. Um dos favoritos da grande maioria, né? Também está disponível, se eu não me engano, por 60 units no momento que eu tô gravando lá na Ubisoft Connect. Só entrar, pagar esse valor aí e receber. Units, você consegue, essa moedinha, né? Você consegue fazer nos desafios do Ubisoft Connect, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma sequência de quatro trajes que são trajes homenageando aí os 15 anos da franquia. Lembra daquele teaser dos 15 anos da franquia onde todos os assassinos estão com roupas pretas e douradas? É isso aí, tá ligado? Nós temos o traje de iniciado de Alamute nessa cor. Esse aqui é pago, se eu não me engano, tá 20, 24 reais nesse momento que eu tô gravando lá na loja. Nós temos o traje de Mestre Assassino na mesma condição. Nós temos o traje da Rocham, velho. Quem diria? E cá entre nós o traje dela é maravilhoso. É muito lindo. Tá aí. Traje da Rocham. E por fim, nessa coleção o traje do mentor da época. O mentor Hai Han. Só que, obviamente, nessa cor aqui. Homenageando aí os 15 anos. Muito bonito, viu? Muito bonito. Por fim, então, dá pra dar uma considerada aí, né? Sei lá. Vai de cada um. Por fim, galera, a gente tem o figurino do Guardião. não faço ideia quando isso aqui vai chegar na loja. Ele é um item de loja, né? Consegui ele através de fuçômetro. Damos, demos, né? Uma fuçada nos arquivos do jogo na versão de PC e lá, Ubisoft já tinha colocado esse cara lá. Vai chegar em loja. provavelmente nesse mês, mês que vem, não sei. Se for igual o Valhalla, todo o traje que chegava nos arquivos entrava aí no máximo dois meses depois, né? Não sei o valor, mas ele me deixou bem encantado. Essa é a real. Achei bem bonito. Galera, por hora, esses são os trajes disponíveis para Assassin's Creed Mirage. Comenta qual deles você já tem, qual você não tem, qual você vai atrás, qual, na sua opinião, vale ou não vale a pena. Eu quero saber. Obrigado por tudo. Beijo no seu coração. Tamo junto. É nóis, galera. Valeu! Tchau.